Bem-vindos ao B de Barbari, quem tá pronto pra uma maratona sáfica? Bom, pessoal, no final do ano passado eu recebi um convite da Mari Mortani pra participar dessa maratona que tá sendo organizada principalmente por ela e por Camila Cerdeira. E eu tive que concordar na hora, porque se você visse a empolgação com que foi feito esse convite com a qual eu fui recebida lá no grupo, vocês entenderiam completamente. Eu não sabia se eu ia estar tão disponível, mas acabou dando super certo o timing da maratona. Era pra ela ter acontecido em janeiro, a gente acabou adiando pra fevereiro e foi ainda melhor pra mim, que tô num processo de mudança de trabalho, mudança de casa e vou poder participar mais plenamente dessa maratona. E como que ela vai funcionar? Nós entramos em contato com diversas outras produtoras de conteúdos sáficas aqui do YouTube e do Instagram e a gente selecionou não só livros sáficos como desafios que tivessem a ver com esse orgulho. Então eu vou deixar aqui no box de descrição pra vocês o perfil de todas as meninas. Também vai ter lá no Twitter uma thread com todos os vídeos de apresentação e a gente vai ter uma live no dia 6 pra ter a abertura da nossa maratona. Vamos ter lives de sprint, vamos ter lives com algumas autoras nacionais, então fiquem atentos na programação. Seguindo o Twitter vocês ficam sabendo de tudo. Cada time tem um tema, tem uma curadora, digamos assim, uma dona desse time e a dona do meu time é a Marsha P. Johnson, que é então uma drag queen e ativista conhecida por estar presente no movimento de libertação LGBT e em Stonewall. O seu nome foi apagado por muitos anos, porque além de drag queen, ela era negra. Então acabou se perdendo o protagonismo, mas recentemente esse protagonismo dela foi recuperado e agora a comunidade LGBT cada vez mais conhece Marsha P. Johnson. Existe um documentário sobre ela, vou deixar aqui na tela pra vocês. E também, se eu não me engano, ele tá no Netflix. Existem alguns problemas com esse documentário, parece que tem um debate sobre a pesquisa usada pra fazer esse documentário. Ela não foi corretamente acreditada, a pessoa que fez a pesquisa, mas de alguma forma ou de outra ela serve como referência pra conhecer essa figura tão importante do movimento LGBT. Os nomes dos desafios também são figuras importantes e todas elas militantes de alguma forma. Como eu não vou ficar me estendendo aqui falando de todas elas pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar referências aqui embaixo de cada uma pra que vocês também possam fazer esse vídeo um pouquinho de momento de aprendizado. Vamos lá, o primeiro desafio é Storme de Lavier, uma protagonista que não leva desaforo pra casa. Esse livro eu tive que dar uma roubada. Começo com uma maratona, roubando. Mas o que acontece é, eu não tinha muita certeza disso, mas pela descrição me pareceu. E pelo que eu já li da autora. Então é um livro chamado O Margem Reinvente os Rios, da Cidinha da Silva. Eu recebi esse livro da editora Raquel, oficina Raquel. E ele tem um conto que eu já li, que é o Querubim Negro. E de modo geral tem crônicas ali dentro, contos. É um livro bem fininho, mas conhecendo por textos soltos a Cidinha da Silva, as protagonistas delas são essas protagonistas fortes, né? E bastante reais. Então eu acabei incluindo aqui. Segundo desafio, Brenda Howard, um livro pra celebrar o orgulho. E aí eu fiquei pensando nesse aqui, o que seria celebrar o orgulho, né? E aí, na minha cabeça, eu pensei que a gente fala tanto de luta e de conquista, que acho que às vezes a gente para de pensar no básico, que é poder ser de alguma forma mais leve também, né? Isso também é motivo de orgulho. Então eu escolhi um romance. Eu que não sou muito de romances, escolhi um. E é o Um Dia Toparei Comigo, da Paula Fabrio. Pelo que eu sei, são duas protagonistas. Uma delas parece que tem problemas familiares. E elas decidem sair numa road trip juntas. E aí eu falei, gente, o que mais pode ser tão orgulhoso do que duas mulheres num carro vivendo, né? Então essa foi a minha escolha. Terceiro livro, Josephine Baker. Um livro com história inesperada. E eu escolhi, esse aqui também é um... Só tem dois, tá? Livros que eu roubei. Porque quando a gente vai pensar em livros de contos e crônicas, é sempre mais difícil se enquadrar aqui. E aí eu escolhi Fim de Festa, da Renata Wolfe. E isso porque, pelo que eu entendi ali da sinopse, da proposta dele, ele vai se prestar a contar histórias que se passam depois do fim da festa, quando o casamento acaba. Então é uma história do que acontece depois do Felizes para Sempre, assim, em trafas. Pra usar um clichêzão, assim. Mas eu acho que é um pouco disso. E eu acho que daí vem histórias bastante inesperadas. Frida Kahlo. Um livro latino-americano. De autoria latino-americana. E aqui, a doutora Jéssica Matos, ela me tentou muito a pegar um livro um pouco maior. Mas como eu não tinha ele em casa, eu me dei essa desculpa. Então eu vou deixar essa dica pra vocês também, tá? Que seria Bem-vindos ao Paraíso, da Nicole Denis Ben. Ela falou, tipo, Nossa, esse é infinitamente mais sáfico do que o que você escolheu. Tudo bem. Mas eu vou ler O Corpo em que nasci, de Guadalupe Netel. Eu não sei muito sobre esse livro. Inclusive, eu tive dúvidas se ele era sáfico. Eu fui falar com a Jéssica exatamente por isso. Porque ela leu no ano passado. Aí eu fui confirmar com ela. É daqueles livros que a gente escuta falar o título o tempo todo. E quando para pra pensar, a gente não sabe muito a respeito dele. Mas aí eu acabei pesquisando pra fazer o vídeo. E ele vai contar a história, então, de uma mulher que tem um problema na visão. E ela vai contar uma autobiografia dela, do seu corpo, do que lhe pertence. E provavelmente, em algum momento, isso vai se interseccionar com a sua sexualidade. Já que estamos falando de um livro sáfico. Por último, mas não menos importante, Regina Fachini. Um livro nada recente. Eu escrevi de um jeito aqui, no caderninho, que nem eu tô entendendo. Enfim. E aqui, eu também quis fazer uma homenagem, tá? Então, se existe um livro que eu quero muito ler, é claro que eu quero ler todos. E eu vou me esforçar pra isso. Mas tem um livro dessa lista que eu quero muito ler. É Delta de Vênus, da Naiz Nin. E isso porque, há algum tempo, o Márcio, do Leitor 97, me perguntou, né? Ele falou, qual foi a primeira vez que você viu um protagonista bissexual na sua vida? E eu fiquei pensando, fiquei pensando, fiquei pensando. Aí eu dei uma resposta pra ele. E aí, alguns meses depois, eu mandei outra mensagem, do nada. Dizendo, não. Foi a Naiz Nin e a Henry June. Henry June é um livro de diários da Naiz Nin. Em que ela conta a relação que ela teve com o casal Henry e June Miller, né? E aí, claramente, achamos onde está a bissexualidade, não é mesmo? E eu lembro que foi a primeira vez que eu vi isso. Só que eu li esse livro há muito tempo. E eu nunca li mais nada da Naiz Nin depois. Eu cheguei a comprar Delta de Vênus, mas também não peguei. Já coloquei em outras maratonas e não li. Então, essa é a minha prioridade aqui. Até como uma homenagem a essa autora que me apresentou essa possibilidade na literatura. E Delta de Vênus é um livro mais ficcional da Naiz. Mas que eu já vi que também vai ter essa questão da sexualidade. Até porque, bom, vocês estão vendo a capinha dele aí na tela, né? Tudo bem que as capinhas da LPM não ajudam muito, mas ela já diz um pouco a que vem o livro, não é mesmo? E esse livro se passa na década de 40. Se eu não me engano, é mais ou menos a época em que a Naiz viveu e escreveu. Então, ela fala da sociedade, de sua época. E eu acho interessante isso, né? Esse desafio que nos leva para o passado quando a gente fala tanto de como a representatividade está chegando agora. Então, é legal que a gente não se esqueça de quem veio antes da gente, quem abriu esse caminho para a gente. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da ideia da maratona. Vocês tenham gostado dos desafios. Eu espero que vocês deem uma olhada nos nomezinhos aqui embaixo de todas as meninas. Porque elas têm conteúdos incríveis, maravilhosos. E que você acompanhe, se tiver isso no Twitter, acompanhe lá no Twitter para ficar por dentro de tudo. Se eu não me engano, vão ser duas lives aqui no canal. E vão ter lives todos os dias desse período. Vai ter aí, para quem tiver o período do carnaval, para ficar dentro de casa, vai ter companhia para ler todos os dias. Então, vamos juntas e vamos celebrar esse mês do fevereiro sáfago. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima. Tchau.